Salve, salve meus amigos samurais a toda a comunidade NIO, feras do NIO, NIO Coop 1 e 2 a outras comunidades de NIO, sempre uma honra e um prazer estar com vocês, é o Regim Bora lá Pássaro na gaiola, missão principal da terceira região Estão vendo ali que estou sendo o Asperitor Guardião né, pois é, eu morri galera Nossa cara, eu errei o, eu errei o bagaço Tá, não posso perder o time, entendeu? É isso que eu vou fazer aqui Só não posso perder o time, entendeu? Sai, sai, sai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre que possível, o regime está à disposição e até uma nova oportunidade.